Uma planta incrível, uma planta que é muito comum no Brasil inteiro e é uma árvore, uma árvore que trata muitos problemas de saúde. Uma árvore simples, segura, muito segura, qualquer pessoa pode usar e que trata problemas de saúde graves, inclusive a depressão, a gastrite e a diabetes. Bora lá descobrir que planta que é essa? Então, essa planta de que vos falo não é outra senão a imbaluba. Sim, imbaluba, também chamada de pau de formiga, pau de preguiça, árvore da preguiça. Sim, é ela mesmo, essa árvore que desenvolve no Brasil todo, ela tem no Brasil três espécies principais. A gente tem a imbaluba branca, que é a Cecrópia pakistáquia, ela se desenvolve em determinada região do Brasil. A gente tem a imbaluba vermelha, que é muito comum aqui na minha região, que é a Cecrópia glasiove. A diferença dela está nessa parte aqui do broto em cima. Está vendo que essa o broto é branco e nessa aqui o broto é vermelho. Claro que tem outras alterações também, outras diferenças. Mas se você olhar para a imbaluba e ver uma com o broto branco e a outra com o broto vermelho, você sabe que a imbaluba branca e a imbaluba vermelha. A branca é a pakistáquia e a vermelha é a glasiove. A gente tem a terceira espécie de imbaluba, que dá esse fruto escuro aqui. Você pode ver que o fruto aqui é mais claro, depois fica avermelhado, acastanhado. E essa aqui tem o fruto escuro e ela tem a folha branca. Essa aqui é chamada de imbaluba prata. Quando você está amassando nas estradas do interior do Brasil, Minas Gerais e coisa e tal, você olha e tem umas árvores brancas no meio do mato, enormes. Essa aqui é a maior de todas elas. Essa aqui, essa ecrota é a hololeuca, que quer dizer toda branca. Olha, hololeuca quer dizer toda branca. Porque quando você olha para ela, realmente é uma árvore muito grande, é a maior de todas elas e ela tem folhas enormes e prateadas. Então, quando a luz bate, fica meio prateada. Quando cai no chão, ela é esfrequissada. Daniel, qual que é a melhor? Vixão, a que você tem perto de você. Vou falar para você, a melhor é essa aqui que nasce na minha região. Então, você está em outra região, vai nascer outra imbaluba. Use a imbaluba que nasce na sua região. Na Emporio Folivida, por exemplo, que é a loja de implantas medicinais do autor da própria saúde, onde você pode comprar a imbaluba também. Lá na Emporio Folivida, a gente usa muito mais a imbaluba prata, que é a hololeuca. Ela é mais comum na nossa região, lá do interior de São Paulo, onde a gente está. E, além disso, ela dá um produto final de planta seca muito mais bonito do que as outras duas. Então, para ter um produto de qualidade para entregar para vocês, a gente prefere a imbaluba prata, a secrópia hololeuca. É essa que você vai encontrar na Emporio Folivida. E depois dessa live, se você quiser adquirir a sua imbaluba, acesse o site da Emporio Folivida, www.emporiofoliaevida.com.br. E lá você vai ter dezenas de plantas medicinais produzidas pelo autor da própria saúde, inclusive a imbaluba. Tá bom? Mas fica a dica para você de que qualquer imbaluba que você encontrar pelo caminho, você pode utilizar. Mas tem um porém. As pessoas confundem a imbaluba com outra planta. E agora eu preciso dizer com clareza para você o que não é imbaluba. Presta atenção. Isso aqui não é imbaluba, gente. Tem um monte de gente que manda foto dessa planta para mim. Isso aqui acho que é pleractinófiba. E as pessoas mandam foto dessa planta para mim, perguntando, é imbaluba? Essa aqui que é imbaluba? Não é. Se tiver essa flor gigante, esse monstro vermelho em cima, com essa coroa vermelha em cima, não é imbaluba. Olha a folha dela aqui. Tá vendo que o meio dela não tem limbo na folha? As folhas são todas separadas. Então, se for assim, não é imbaluba. Se a gente olhar aqui em imbaluba, a folha dela é sempre fechadinha até o centro. É sempre fechadinha até o centro. Se ela é aberta aqui no centro, não é imbaluba. Se cada folha dela é separada, não é imbaluba. Se ela dá esse caixa vermelho na parte de cima, não é imbaluba. Isso aqui é a cheflera actinófila, uma planta exótica que vem da Indonésia e que é plantada como ornamental no Brasil. Não confunda imbaluba com cheflera. Pelo amor de Deus. Muito bem. Já descobrimos o que é e o que não é imbaluba. Então, vamos agora saber o que ela faz. Primeira coisa, vamos falar sobre depressão. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil. Avaliou os efeitos antidepressivos do extrato das folhas de imbaluba. Esse resultado indicou que a administração do extrato produziu um efeito antidepressivo no teste de natação forçada. Expliquei ontem o que era o teste de natação forçada, mas explico de novo hoje. Imagina uma bacia de vidro cheia de água, onde o rato fica nadando e ele não consegue sair de lá de dentro. Ele vai até a exaustão, porque não tem como subir e escalar uma parede de vidro. Então, ele fica lá boiando, nadando, nadando, nadando por um longo tempo. Quando ele não aguenta mais, ele desiste, ele começa a boiar. E quando ele boia, a gente chama isso de tempo de imobilidade. Quanto mais tempo de imobilidade ele tem, dentro do prazo do teste, mais depressivo ele está. Causa no cérebro uma alteração fisiológica semelhante à depressão. E ele, quanto mais tempo ele fica parado, ele desistiu e fica parado mais tempo, mais depressivo ele está. Quanto menos tempo parado, quanto mais ele fica ativo e lutando, menos depressão ele tem. Beleza? Então, esse é o teste de nato forçado, feito com animais. Vamos ver o resultado disso. Primeira coisa, dá uma olhada, o animal que não tomou nada é essa barra preta. Olha o tempo que ele ficou parado, imóvel. Ele ficou mais ou menos 250 segundos parado. 6, 12, 8, 24. Ficou mais de 4 minutos parado. Boiando. Ele não aguentava mais. Certo? Então, ele ficou 250 segundos boiando. Esse é o tempo de inatividade do animal que não tomou nada. E o animal que tomou a imbaúva, tanto em 200 quanto 400 miligramas de dose, aqui que foi dada, dá uma olhada aqui, ele ficou só 150 segundos. Então, de 250 para 150, a gente tem uma alteração significativa. O animal que toma a imbaúva, ele tem menos tempo de imobilidade. Isso significa que ele ficou menos depressivo. Existe na imbaúva uma ação antidepressiva que estimula o nosso sistema nervoso central para que a gente continue em atividade. Ah, só a imbaúva vai tratar a depressão da minha filha? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que isso pode contribuir de maneira importantíssima num tratamento de depressão. Certo? Se a gente pegar, por exemplo, a noeira salsa, se a gente pegar alecrim e juntar folha de bananeira, se a gente juntar nesse tratamento, a gente vai ter um tratamento antidepressivo muito mais potente. Claro que eu também posso usar mucuna preta, posso usar grifônia simples e folha, eu posso usar ginseng, eu posso usar várias outras plantas que também são antidepressivas. Mas no dia a dia da nossa casa, se você pegar uma folha de imbaúva, folha de bananeira e pegar oeira salsa, você tem um bruto de tratamento antidepressivo aí que vai ser fantástico para você. Certo? Então, a imbaúva é uma planta que tem sim ação antidepressiva. Essa é uma pesquisa, tinham outras pesquisas de ação antidepressiva, mas eu busquei trazer essa aqui para vocês que era mais clara o resultado. Tá bom? Muito bem. Então, para depressão, imbaúva serve. A gente viu aqui que ela conseguiu reduzir o tempo de mobilidade dos animais no teste de nada forçado, o que demonstra uma ação antidepressiva importante. Música 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 Música